A Cunha menino! Hoje o Papo de Rua está aqui no Parque Moscoso de frente à da Casa Financeira com essa moça bonita, a Lázara, que tem um recado especial pra você, né Lázara? É isso mesmo, a da Casa Financeira está de portas abertas pra você colocar a sua vida financeira em dia. Aqui tem dinheiro na mão e na hora, pagamento facilitado e prestações que cabem no seu bolso. Vem agora mesmo na loja do Parque Moscoso, estamos explorando vocês de portas abertas. É isso aí de porta reganhada, da Casa Financeira mais crédito, mais confiança. Vem menino! Mais crédito, mais confiança. E hoje no Papo de Rua, vamos conhecer a história do Rony Batista, que está lançando um CD aqui, o CD Gosto. O Rony Batista está aqui acompanhado do pastor, né Rony? Isso, o pastor Manuel, meu amigão de oração, sempre acompanhando os eventos, estamos aí divulgando o trabalho do senhor, né? Agora a história do Rony é interessante, o pastor está aqui com ele pra comprovar a história, que o Rony era cantor de música sertaneja, fez parte de uma dupla, Rony e Reinaldo, é isso? Isso, da Cidade de Linhares, Espírito Santo. E cantou em bandas também? Toquei em bandas, toquei com o Elias Wagner também. O Elias, grande amigo do Elias Wagner, tocou com o Elias Wagner, rapaz? Não. Alguns eventos, né? Que bacana! Participação. Meu amigo, meu amigo. É sim. Mandar um beijo pro meu amigo Elias Wagner, que eu amo demais, de paixão. Rapaz, você nessa nova carreira, o que foi que fez você sair da música que você cantava pra poder ir pra música gospel? Tipo assim, depois que você entrou na igreja, como é que foi? É, é o chamado, né? Quando Deus tem o chamado na vida do homem, o homem não tem escolha. Então eu decidi seguir o caminho do Senhor, né? Foi feita a promessa na minha vida, né? Que é gravar um CD, né? E passou 12 anos. E agora que veio concretizar esse sonho na minha vida, né? Amém! Ô pastor, esse chamado de Deus que muitos, muitos evangélicos falam, né? Muitos cristãos falam. Acontece quando o cara tá lascado assim, Deus deixa o cabo ficar na lona mesmo aí, geralmente puxa, né? É, acontece, né? É aquele negócio. Muitas vezes Deus permite que a pessoa chegue até o fundo do poço. É. Né? Pra concretizar e pra fazer, realizar uma obra na vida dele. Mas nem sempre isso acontece. Tá ouvindo, né, Letícia? Você pode ir logo pra igreja, porque sua situação tá difícil, viu? Ih, rapaz. Foi o que aconteceu com você, Rony? Eu cheguei nessa situação quase como o pastor tá dizendo, né? Perdi tudo. Falar pra você nem casa, irmão. Né? Fui no zero. Família também? Não, família foi construída depois que eu aceitei Jesus, depois que eu me batizei. Aí Deus preparou a minha esposa, né? E hoje já faz 12 anos já, né, que eu estou casado, tenho um filho abençoado. E você é um cara feliz. Hoje eu sou feliz. Então bota a sua felicidade pra gente que tá assistindo em casa, em forma de música, então. Vamos lá, vamos ouvir. Vamos lá. Irmão, estou orando por você, não esmureça, não se esqueça que amanhã renascerá, não importa o que aconteça, por muito tempo eu pude comprovar que esse mundo é só maldade. E sem Deus, pra iluminar o teu olhar, a vida é só infelicidade. Essa música é o que dá o título ao CD? É a quarta faixa do meu CD. É o título que eu tô trabalhando é Não Temerei. Então toca um pedacinho da Não Temerei, então. Vamos lá. Olha, irmão, eu não sei o que se passa com você. Só sei que Jesus vai te dar vitória, pois sempre está contigo a qualquer hora, pronto pra te ajudar. Rony Batista lançando o CD aqui, ó, Não Temerei. Um CD Gosp, quem quiser contratar o Rony pra um evento, um show na igreja ou em qualquer outro espaço, liga pra onde, vai? O telefone é 996-21-4381. É que você tenha uma carreira abençoada, viu? Obrigado por você pela presença aí, obrigado, pastor. Um abraço pra todos aí. Vamos encerrar com mais uma música aí, toca mais uma aí pra encerrar, então. É o Trapa de Rua. Quer participar? Entre o contato do Zap Zap aí. Tem seu nome registrado no papel, conhece o sobrenatural. Tem seu nome registrado no papel, conhece o sobrenatural.